Quem se apresentou também no Bahia foi a atacante chilena Iene Acunha, certo? A gente já havia anunciado a contratação dela, mas ela estava participando da repescagem na Nova Zelândia. Então, ela estava lá participando junto da seleção chilena na Nova Zelândia. Estou aqui a procurar a informação dela aqui. Ela estava lá na seleção e ela tornou agora se reapresentando ao nosso Bahia. E não apareceu a informação. Está aqui a moça titular da seleção chilena. Então, essa aqui é a grande contratação até o momento do nosso esquadrão Iene Acunha, certo? Sobre a Iene Acunha, a gente tem um vidalzinho também aqui de alguns momentos da Iene Acunha. O vidal não é muito novo, mas tem muito lance interessante para a gente dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só soltar para vocês. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estádio Esquadrão, o seu canal do Youtube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor Fora Marília, porra!